Música Salve, salve galera Mano, eu estou trazendo mais um vídeo aqui para o canal Onde eu vou falar uma coisa do Torneio Warriors Novos personagens vão estar Sendo adicionados Não adicionados, vai ser Modelados, eles vão ficar mais Bonitos com o sprite Então, bora para o vídeo Vocês podem ver aqui Deixa eu entrar na batalha rápida Esse é o Kid Buu do negócio aqui do jogo E Esse é o Broly Como vocês podem ver, eles não estão com o sprite Tão boa assim Olhem como eles vão ficar O Broly Que é desse jeito Vai ficar assim Mano, eu acho que ficou muito melhor Essa sprite Ele ficou igual Do Z Champions Que vai ter na nova beta O Kid Buu é assim E ele vai ficar assim Também Igual do Z Champions Olha aí Ficou muito mais bonito Mas, bom galera Aqui foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa o seu like O vídeo bem curtinho É porque é só algumas coisas Que estão sendo adicionadas aí Então foi isso Valeu, falou, fui Tchau, saia de ir Tchau, saia de ir Tchau, saia de ir Tchau, saia de ir